Eba galera, mais um oi cara nova, oba, como é que é o seu nome? Ricardo Fischer, você é de onde? Sou de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Eba, a altura? 1.89 1.89, olha só, tem que olhar pra cima pra falar com ele. Ricardo, é a sua primeira participação no desfile? Não, não, no primeiro dia eu fiz no estilista, aí depois eu fiz Viron e hoje eu estou fazendo Cavaleira. Domingo eu faço o Marqueiroz e segunda o Lino. Lino, e você vai fazer reserva? Reserva, o cash foi hoje pela manhã, então estou esperando a resposta. Ah, bacana, bacana, bacana. Bom, você está esperando o prêmio oi, não é isso? Nossa, com certeza, estou muito afim de ganhar esse prêmio. Pô, meu amigo, você está com tudo em cima e é um forte concorrente. É, estou torcendo muito. Você estuda? Sim, agora estou parado, mas lá no Rio Grande do Sul eu fazia faculdade de Engenharia Civil. Engenharia Civil. Engenharia Civil. Engenharia Civil? Que maravilha, nada a ver, que maravilha. É. E, bom, você deve começar a viajar agora. Ah, estou torcendo pra isso, né? Tomara que eu ganhe um oi pra poder dar um upgrade aí pra viajar logo. Olha, mas com tudo em cima do jeito que você está, bicho, eu acho que mesmo ganhando o oi você tem um espaço, tem altura, tem uma cara legal. É. A gente vai estar aqui torcendo. Então tá, isso aí, obrigado, hein. Vou te ver lá no outro. Valeu. Um abração. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.